. Hummm... Tiama... Tiama, Tiama, Tiama. Hummm... Hummm... Obrigado. Toma, vamos. Isso porque você não sabe, eles ficam reclamando de tudo. Eu que tenho que ficar ouvindo eles. Aí, Dalma, peraí. Vai ficar julho? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Eu não estou acreditando. Calma, Jorge, calma. No meu quarto? Na minha cama? Meu Deus do céu. Não é nada disso que você está acontecendo, eu juro. Você é um canalha, cara. Eu vou te matar. Calma. Peraí, peraí. Peraí, irmãozinho. Não é nada disso que você está pensando. Eu juro, eu estava deitado. Eu nem sei o que estava acontecendo. Eu estava dormindo, juro. Eu pensei que fosse você que estivesse deitado. Calma. Você não empresta, Miguel. Nem como irmão, nem como gente, nem como nada. Eu vou te matar. Calma. Calma. Jorge. Não. Para, Jorge. Olha aqui. Não. Não. João. Não. O que foi? Jorge. O que aconteceu? O que aconteceu? Calma aí, cara. Para. Peraí, Jorge. Peraí, vamos conversar, cara. Para. Eles vão se matar, Leandro. Mata isso. Para. Chega, peraí, peraí, cara. Chega, peraí, peraí, peraí. Chega, peraí, peraí. Para, Jorge. Para, Jorge. Volta aqui. Meu Deus do céu. Para.